Sim, se você acredita em Jesus e no que ele diz, condenação eterna existe, inferno se você quiser. E ainda bem que ele está nas mãos de quem está. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco o seu também, pra isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe seu like, seu comentário, porque aqui a gente tem vídeos de Bíblia, de teologia todos os dias, e se você gosta desses temas, desses assuntos, o seu lugar é inscrito aqui no canal, o seu lugar é apoiando aquilo que a gente faz, porque na verdade você não está apenas me ajudando, me apoiando, mas você está ajudando a si mesmo, se o seu lance é esse, se o seu lance é Bíblia, teologia. Hoje a gente fala desse tema, que é bíblico, que é teológico, que é a questão da condenação eterna, muitas vezes desagradável pra muita gente, tem gente que não gosta de tocar nesse assunto, e eu entendo, mas hoje eu queria lançar a luz sobre esse assunto, pra que a gente pense com leveza, pra que a gente agradeça a Deus por ele existir, e por a gente ter segurança no que Jesus traz a respeito dele. Pra isso, eu queria te convidar a leitura com a Bíblia 365, que a gente lê todos os dias aqui no canal, você, se não adquiriu ainda a sua, pode adquirir por meio do clique, do link que você pode clicar aqui na descrição, te leva pro site da Amazon, a Bíblia chega na tua casa, bonitinha, ela é 365, porque ela tem uma sugestão de leitura pra cada dia do ano. 365 leituras, são quatro capítulos por dia, ao final de um ano você terá lido a Bíblia inteira, e são vários relatos que dizem pra mim que, pela primeira vez, eu tô conseguindo ler a Bíblia toda, pela primeira vez, eu tô conseguindo dar conta de tudo, pela primeira vez, está tudo fazendo sentido. Pessoal que leu o ano passado, vem dizer aqui, pô, ano passado eu consegui ler a Bíblia inteira e tudo mais, então, você pode dar uma olhadinha na descrição pra adquirir a sua, caso você queira. Caso não, acompanhe qualquer Bíblia aí, Mateus capítulo 13, a partir do versículo 47, diz assim, O reino dos céus é ainda como uma rede de pesca que foi lançada ao mar e pegou peixes de todo tipo. Quando a rede estava cheia, os pescadores a arrastaram até a praia, sentaram-se e juntaram os peixes bons em cestos, jogando fora os ruins. Assim será o fim dos tempos. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão fora, ou melhor, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Tá bom? Então é isso. Você tem aí uma parábola dos pescadores, pescando peixes, com uma rede. A ideia da rede aí é uma rede parecida com, seria uma rudimentar rede de arrastão. E ao pegar os peixes, você tem peixes bons, peixes ruins. Separa os bons dos ruins e no fim dos tempos vai ser isso. Os anjos vão separar os justos dos perversos. Palavras de Jesus que para muita gente são duras, mas a gente tem que entender o que estava na cabeça do pessoal aqui. Na cultura grega, você tem Hades pescando todo mundo, passando uma rede. E quem caísse na rede estava ferrado. Quem caísse na rede de Hades passaria por um julgamento. Hades, Deus da morte, da justiça retributiva. E então, uma vez que você caísse na rede de Hades, você passaria por um julgamento. Caso você tivesse sido bom, Hades poderia te julgar favoravelmente. Mas o consenso na época é de que você se deu muito mal ao ser pego na rede de Hades. E você vai falar, não, mas isso é cultura grega. Mateus está falando com o público judaico. Então, é outra história, Vitor. Eu conheço o Mateus. É verdade. E aí a gente vai acrescentar alguns elementos da cultura judaica nessa história grega. Por quê? Porque essa história grega ganha a sua própria versão semita. Quando o helenismo é difundido ali no Oriente Próximo, por meio principalmente de Alexandre e seus sucessores, a cultura semítica pega essa história e adapta dentro da cultura semítica e você tem algo parecido com um elemento chamado Shemash. Shemash faz exatamente a mesma coisa. Ele pega os peixes na sua rede, os seres humanos na sua rede. E ao pegar os seres humanos na sua rede, quem ficou na rede está ferrado. Aqui, entretanto, Jesus conta uma parábola distinta. Tem um treco um tanto diferente. Jesus faz com que os anjos, olhando para essa rede, se comportem como os pescadores judeus. Os pescadores judeus, eles separam os peixes bons dos ruins, incestos. Não jogam os ruins na fornalha. Provavelmente devolviam os peixes ruins para a água. Mas, naquela época, não tinha Ibama. No Antigo Oriente Próximo, na Antiguidade Clássica, na região da Galileia, no Mar da Galileia, na pesca no Mar da Galileia, ou no Rio Jordão. Não tem Ibama para fiscalizar qual peixe você pode ou não pode pegar. O que tem, na verdade, é a Torá. E a Torá dividindo peixes em bons para o consumo e impuros para o consumo. A lógica aqui é ritual, mais do que qualquer outra coisa. E peixes bons são aqueles peixes com escamas, o que hoje nós conhecemos como peixes ósseos. E aqueles peixes sem escamas, de couro, cartilaginosos, na nossa linguagem atual, são aqueles que são desprezados. E, diante disso, existe uma outra analogia entre puro e impuro. E aqueles que forem puros, então, esses serão livres do julgamento. É outra história. É diferente. O puro, depois, com teologia paulina, a gente pode entender que é aquele que foi alcançado pela misericórdia de Jesus. Agora, ainda bem que a condenação está nas mãos de quem está. Você está pensando que o inferno está na mão do diabo? De jeito nenhum. O inferno não está na mão do diabo. A condenação eterna está nas mãos de Deus. E o que Jesus está contando a partir dessa parábola é que a condenação eterna está nas mãos da melhor pessoa possível para julgar. Não de uma divindade cuja morte é o seu maior interesse, como Hades, mas na mão do Deus amoroso justo que é Yahweh e que é onisciente para saber e bondoso para poder distinguir quem foi purificado, quem não foi e mandar os seus anjos para fazer o melhor julgamento possível. Existe condenação eterna. Não tem como escapar disso se você crê naquilo que Jesus diz. Agora, quem é a melhor pessoa do mundo para colocar a cargo de uma condenação eterna? Eu? Você? Ou um Deus infinitamente amoroso? um Deus cuja mensagem diz Deus é amor. Portanto, a rede de Deus é uma rede para salvar peixes. Pescadores de homens como eu, como você, como Pedro foi chamado para tal, existem para salvar homens e não para condená-los. Para livrá-los do julgamento e não para serem julgados por Hades. É outra mensagem. É uma mensagem alternativa de amor e de esperança. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com alguém porque esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. e se você gostou desse vídeo, o meu recado. E aí Legenda Adriana Zanotto